e aqui ó aqui ó vocês irão esquecer tudo vocês irão esquecer tudo o que aconteceu na live passada ok a mentira morrer de novo cara meu Deus cara o cara veio reto para dentro do mato para o melhor tempero caralho caralho que Boris o que cara que Boris o que é o Big homens de preto